Diante de tantos rótulos, manter a taça cheia é tentadora. E o clima frio que atinge Goiânia é um convite a beber um vinho de qualidade. Seja ele tinto, branco ou rosê. O friozinho torna tudo mais propício, mais agradável, delicioso com a degustação também da tábua de frios. Podia fazer esse frio o ano todo, porque com o vinho é a melhor combinação que tem. O Goiânia Wine Festival reuniu quase 300 apreciadores desta bebida inconfundível. Eles tiveram a oportunidade de conhecer e provar mais de 80 rótulos de vinhos e espumantes, nacionais e importados em apenas uma noite. Esse casal veio de Brasília somente para degustar e apreciar as novidades apresentadas no festival. Somos apreciadores de vinho, né? Então é uma oportunidade para a gente estar conhecendo outras vinícolas, outros tipos de uva. Muito bom! O evento está muito bonito, os vinhos são muito bons. Eu já conheci outros eventos promovidos, né? Pelo decanter e sempre são muito bons. Vale muito a pena. O vinho é uma bebida feita para ter uma vida bem longa. Só que aqui no festival a gente encontrou este vinho de uma vinícola argentina, um jovenzinho de dois anos. E temos também este outro, já um senhorzinho espanhol, um pouquinho mais velho, lógico, 13 anos. Mas como escolher o melhor vinho? Será que aquele velho ditado, quanto mais velho o melhor, é verdade? O sommelier Carlos vai tirar essa dúvida para a gente. Então, isso depende muito dos vinhos. Por exemplo, tem muitos vinhos jovens, safra 2020, por exemplo, que entregam bastante. Por exemplo, como este. Este aqui é o Fica Las Moras Black Label Malbec, safra 2020. Ele é um vinho muito diferenciado, passa de barriga de carvalho, de black label. Então, ele é um vinho que entrega bastante e com custo-benefício muito bom. Este aqui é um safra 2009 também. Um vinho que podemos falar que é comparado a este. Em questão de ser um vinho bom, de entregar sabor, aromas. Talvez você já se perguntou por que a maioria das pessoas gosta de beber água antes de uma taça de vinho. Esse ritual vai muito além do que apenas hidratar o corpo. Ela te ajuda, né, ao limpar as papilas, quando você for provar um outro vinho, de uma outra vinícola, por exemplo, de uma outra marca, você vai ter realmente um aproveitamento melhor na degustação. O Goiânia Wine Festival, promovido pela Decanter Distribuidora, mostrou que o vinho cabe em qualquer lugar. E por isso, o consumo entre os brasileiros vem crescendo tanto. Nos últimos dois anos, foram mais de 30%. Por isso, o festival foi um sucesso. Com a vinda dessa frente fria, o público procurou mais por vinho, né. Essa semana, as vendas da loja cresceram e também a procura pelo evento, né, porque vinho acaba aquecendo as pessoas, né. A gente não bebe vinho só, né, então sempre tem que ter uma companhia, ou uma taça de vinho, ou um queijo, e sempre bebendo com amigos, né. Eu costumo falar que vinho, ele combina com as melhores histórias da nossa vida. Toda garrafa vazia tem uma história pra contar. O evento aconteceu na Enia Dega, em Goiânia. O lugar tem um portfólio com quase 400 rótulos de cerca de 20 vinícolas. A realização do festival, além de promover novas experiências, ajuda a entender o que o cliente procura. O mundo do vinho é muito vasto, existe uma gama enorme de produtos. Nós buscamos apresentar pras pessoas, mostrar pras pessoas, trazer ao público produtos diferentes. Sair da mesmice, levar o conhecimento de produtos que vão agradar o paladar da pessoa e, às vezes, com um valor nem tão salgado, vamos falar assim, para o consumidor.